Fala galera, beleza? Mnest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora pra mais um vídeo da série de experimentos do Resident Evil 2. Essa série, mano, que vocês curtem bastante e sempre estão pedindo pra fazer mais. E um pedido é uma ordem, né cara? No vídeo anterior, que eu vou deixar no card aí em cima, eu tentei visitar o orfanato com o Leon pra ver o que acontece e eu fiz o mesmo com a Claire, só que tentando ir pelos esgotos. E esse vídeo eu vou deixar na descrição e também no card aí também, então depois de ver esse vídeo aqui, confiram os anteriores, beleza? E no vídeo de hoje vamos prosseguir com o Leon, fazendo experimentos com ele nos esgotos também. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra receber todos os vídeos, são vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender, ok? Vocês podem ver que eu tô seguindo aqui com o Leon e a primeira coisa que eu fiz foi seguir direto com ele sem ativar o crocodilo. Aí acontece o que aconteceu com a Claire, ele fica paradão, todo bugado e quem não viu o vídeo com a Claire não esquece do card. Em seguida, eu fui dar uma olhada nos cenários ao redor, tipo, pra parte que ele vai depois que é ativado pela primeira vez. Em seguida, eu fui pra parte que ele segue o Leon pra olhar como é o cenário, sem aquela cena de correria e tal. Só que não tem nada demais. A diferença mesmo é que você pode fazer o que quiser, normalmente você só corre aqui mesmo. E além disso, eu visitei muita coisa, mano. Fui pelos lados, pela parte de cima e não teve nada demais. O detalhe é só reparar como o corredor é gigantesco, porque como o Leon corre bastante, a gente quase não tem noção, né? Agora, quando passa normalmente sem ativar a correria maluca, você percebe como é grande esse corredor. Após isso, eu tentei atirar no cano pra ver se ele explodiria antes da hora, só que não, não acontece nada. Depois, eu tentei ir pelo elevador, mas ele também não tava ativado. Eu teria que ativar a cena da correria, depois ir lá com a Ada. E a partir daqui, eu voltei e comecei a ter mais algumas ideias. Anteriormente, quando eu passei no crocodilo bugado, eu não tinha levado a Ada. Então, eu voltei, vim com ela e ela também passa direto por ele. E as ideias não tinham acabado, só tava começando. A próxima ideia seria usar uma opção do hack que aumenta a velocidade do Leon. O lance seria o seguinte, eu queria ativar o crocodilo e sair correndo pra ver onde ele passa, só por curiosidade mesmo. Eu fiz isso e ele some do nada nesse beco todo escuro. Em seguida, eu quis usar a mesma velocidade, só que na segunda parte. E o Leon, galera, tava realmente muito rápido. Eu aumentei, sei lá, uns 500% a velocidade dele. E aí, assim que a cena é ativada, o Leon corre. Mas ele corre tanto, ele fica tão rápido, que ele some da tela. Ele some literalmente. E não só some da tela, como até a água começa a bugar. E eu nem preciso movimentar ele pra direita, depois pra esquerda, porque ele é tão rápido que o crocodilo nunca ia alcançar ele. Outra coisa que eu quis fazer, sabe lá no final, quando ele começa a morder o cano de gás e você precisa atirar pra derrotar ele? Pois então, se eu não atirar, não fizer nada, ele te pega e dá a game over, não é mesmo? Mas e se eu não fizer nada e levar o Leon pra além das paredes? Como se não tivesse jeito de ele não me pegar, saca? Eu fiz isso, esperei chegar no final e saí do cenário pra ver o que acontece. Assim que ele consegue passar pelo cano, e teoricamente iria dar game over, não acontece nada. Simplesmente ele fica ali paradão mais uma vez. Mas calma que tem que tomar cuidado, porque uma hora eu tentei chegar perto, e aí sim deu game over. Mas se não fizer nada, ele simplesmente fica ali mesmo. Em seguida, eu quis deixar isso ativado e seguir o gameplay normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu iria lá pro elevador, deixaria ele bugadão aí mesmo, e seguiria normalmente com a vida. Primeiro eu fui dar uma olhadinha pela parte de cima, até conseguir interagir com a escada, e confesso que me deu um certo gelo, digamos assim, ver ele todo paradão ali, e a água se mexendo na boca dele sem fazer nada. Deu um certo gelo. Mas, crocodilo bugado à parte, eu voltei pro elevador, e mesmo sem a Eida, ele tava ativado, então eu prossegui normalmente, e a partir daqui, outros experimentos vão começar. Vocês sabem que depois dessa porta, a Nett atira no Leon, e o gameplay segue dessa vez com a Eida. Mas e se eu passasse pela porta sem ela, sem ativar a cutscene? De cara, o que chamou atenção é o sobretudo dela ali, no chão, como se ele estivesse cobrindo alguém, sei lá, flutuando ali, sem nada. E o detalhe é que acontece o mesmo que tinha acontecido com a Claire no outro vídeo. Parece que a Capcom duplicou, sei lá, esse sobretudo aí. Na sequência, eu dei a volta nos cenários que, teoricamente, a Eida deveria passar, e não encontrei nada de mais. Então, eu pensei o seguinte, como eu tinha feito altos experimentos com o crocodilo lá atrás, eu nem tive tempo de pensar na Eida, porque quem viu os vídeos anteriores sabe que a Eida é meio bugadinha de nascença, porque no vídeo do orfanato lá com o Leon, ela apareceu do nada, começou a me seguir como se tivesse, sei lá, teletransportado mesmo. Então, eu quis trazê-la aqui pra ver o que acontece. Vai que ela faz outras coisas cabulosas também, e realmente ela faz. Assim que eu passei pela porta, que tem o sobretudo no chão, ou flutuando, sei lá, não é que a Eida abre a porta também, e isso não faz sentido nenhum, cara, porque normalmente, seguindo o rumo natural das coisas, assim que você aciona a porta, a cutscene começa, né? Não faz sentido ela abrir essa porta aqui, pelo menos eu acho, tá? E o detalhe mais interessante é ver um sobretudo duplicado, um com a Eida e o outro lá no chão, sem fazer nada, sem utilidade nenhuma. Só que não para por aí, não. Não é que eu consigo ativar a cutscene da escada com o Leon. Tipo, eu consigo ativar isso como se eu estivesse controlando a Eida mesmo. E o que mais chama atenção nem é isso, porque no final da cena, o Leon é que recebe o dispositivo, aquele visualizador sem. Isso não faz sentido nenhum, velho. A Eida fica na cutscene com ele, ou o Leon que fica na cutscene com ela, e ele ainda consegue usar o dispositivo. E o detalhe é que a mão dele fica meio bugadaça, como se tivesse quebrada, porque na prática não era para ele estar usando isso. E aí eu já estava aqui mesmo, eu subi as escadas usando o dispositivo, e a Eida tenta subir também, mas não consegue. Na prática era só para ela estar ali. Ela não pode ficar me seguindo até aqui, porque na prática quem está ali é ela. Mas relaxa, eu vou tentar explicar o que aconteceu. Vamos tentar, vamos lá. Eu acredito, eu creio, é que como a Eida foi programada para seguir o Leon até essa porta, e ela só pararia de me seguir depois da cena, porque o gameplay seguiria com ela, então ela foi programada para parar de seguir o Leon só depois que você acionasse a cena da porta. Como nada foi acionado, eu só passei direto, ela ainda pode estar com essa programação de seguir o Leon. O que eu não consigo explicar é como a cena da escada está ativada. Em toda a série que eu estou fazendo aqui, em muitos momentos, eu não consegui acionar uma cena que não era para ser ativada naquele momento. Ou eu não consegui ativar, ou a opção nem estava ali. Ou dava o bug do carregamento infinito, como aconteceu várias vezes. Eu creio que quando o Leon ativasse essa cena da escada, teria que dar o bug do carregamento. Eu creio que seria isso. Porque além de eu ter pulado a cena do tiro, ainda é a Ada que tem que ativar essa cena. Além disso, quem tem que usar o dispositivo é ela, mano. Não é o Leon. Fazendo um comparativo, é como se aparecesse o Leon e a Claire quando eu ativasse a cena do portão do orfanato. Mas vai entender. Eu só estou tentando explicar aqui de alguma forma. Se você tem outra explicação, não se esqueça de comentar aí. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo fazendo mais experimentos para vocês. Seguindo ali a campanha do Leon, dessa vez nos esgotos e também fazendo algumas situações estranhas que deveria ser com a Ada. E vocês viram tudo o que aconteceu. Não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau. Tchau.